I am playing the game The one that will take me to my house Vamo lá Now the world don't move Loquetão, cadê Loquetão? Quer coisa? Uh, como foi? Eu não tô jogando bem hoje, acordei mal Ah, acordei mal Oi gente, tudo certo é o seguinte Eu tô aqui com o Loquet se chorando Caralho, e a Nilce vai dar uma estapa Nele aqui, ó Como é que é o nome do cachorro mesmo? Alfredo, tá lindo Cara, isso aqui lembra que a gente tem umas caixas É, o que bloc É mesmo que você ganhou isso Ó, o Loquet te deu um tiro Uou Uau Nossa, o cara pegou alpe, velho Nossa, é o cúmulo da vermícia nesse mapa Espera aí Vamos testar um vídeo Uh Ah, Loquet, viu? A vida, ela é feita desses momentos onde você é Humilhado de maneira trágica Eita Que estranho Que estranho Eu tava botando o braço É um pássaro? É um avião? Não, é um monte de chumbo no meio do seu crânio Eu tava me aquecendo, velho Entendi Nossa, olha que verme, velho Nossa, isso foi nojento, isso foi completamente absurdo Eu deixei até seu corpo ali no chão, que num lixo Nossa, o cara tá se achando Relaxa, eu vou jogar sério agora Vou jogar sério agora Que é isso? Loquet Molino tá aqui Molinão Não, tudo lixo Cuidado Loquet, tá chegando sem Sim, loquet, ó Ó Caralho, velho Que porra é essa? O moleque é imortal Por que imortal? Não vem chupar meu... Nossa, 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 nossa Ó o cara atrapalhando Nossa, tem dois brothers me cercando, fodeu Nossa, tá foda Ah, aí, aí eu tô com perto, você falou aí Não, relaxa Ó Loquet, eu vou te ensinar a jogada É assim Ah, cê tava me vendo, né? Gostou da jogada? Tafa Beleza Caralho, me vende A gente tá vendo ele Tanto tempo que eu não jogo CS Tum, dum Tum Uuuuui Uuuuuh Que delícia, cara Pô, vou no dentista ali rapidão Arrancar esse tiro na minha boca Esse chumbo Eu não quero pegar teto, né, né? Ó o cara, ó o cara anda por vadia Quase Ai, ó Agora ele tem zero de pin Caralho, velho Ah, vai se fuder todo mundo, velho Relaxa Pau nos seus cus O cara me pega parada, me tira Ah, beleza, beleza E aí, Tum Pato? O Pato tá brabo, filho Ai, filho da... Opa, sorry If it's too late now to say Vai tomar no seu cu Nossa, suaram as trombetas do apocalipse, hein? Acertei Lockett, você tem alguma coisa a dizer? Ah, mano Apenas que... E aí? Eu sou um teammate agora, é isso? Eu sou um teammate Ai, socorro, Lockett E aí, Lockett, beleza? Babafrag Ah não, cuzão Caralho Caralho Vai rolando Fui Meu Deus do céu, eu vi um brother caindo e achei que eu tinha matado O cara se matou Nossa, velho, que tiro foi esse aí? Nossa, eu fiquei tipo Será? Será? Será que é? O que foi isso? Ai, não sei o que tá acontecendo O Phil tá enroscando na... No meu c... No c... No c... No c... No c... No c... No c... Flashback Eu só vi o tampo da cabeça dele passando ali Enchi de bala Eita! Nossa, mal nasceu, né? Tinha tanto futuro pela frente Não, o flashback é um... Eu estou de alp É a pior arma para se dar em minha mão Porque é porque eu erro exatamente Nossa, eu já tava... Mal tratado já, velho Também, né? Resolvendo é que o time que eu entro perde É, tô achando que é verdade, velho Olha isso Nossa... Morreu para o Molina, velho Que que é isso, Lockett? Completamente doente Doentaço Opa Mas cadê esse verme? Pena de urubu Pena de galinha Ah, mano Eu acertei um... Um tiro Nossa! Nossa! Nossa senhora Que porra foi essa? Lockett Foi um varadinho delicioso Você viu? Você sentiu isso? Eu até eriçou aqui Não me mata não, piedade, senhor Que isso aqui? Ah, é uma bosta Peguei É uma bosta que nem eu Que nem minha vida Eu vou matar ela com você Seu... Seu ouviu essa trombeta aqui, ó? Qual? Ai... É, Lockett talvez... Boa noite, galera Chorou Boa noite, galera É ótimo Lockett, você joga bem, velho Relaxa, tá tudo certo Você tem... Você tá pegando o jeito É... Migrar do Combate Arms pro CS Realmente dá uma... Tem umas coisas que modificam um pouco, entendeu? Combate... Você tem que dar uma... Você tem que dar uma... Combinada O cara tá... O cara tá... O cara tá... O cara tá tão puto Que ele tá mandando... Chega de gravação Deixa o Molina sozinho Mais... Digma... Beat...